Oi povo, tudo bem com vocês meninas? Como prometido, mais um vídeo de Enê. Eu sei que vai ter meninas que falaram, ah, mas você falou que ia postar toda quinta e domingo. Gente, só que eu fiquei doente no final de semana, eu comecei a ficar ruim na sexta-feira e eu não tava bem pra poder tá lavando o cabelo e tudo mais. Então, não teve aplicação de Enê, ok? Me desculpem, mas essas coisas acontecem na vida de qualquer pessoa, tá bom? Então hoje a gente vai pra nossa sexta aplicação de Enê. Como eu disse pra vocês no último vídeo de Enê, a gente vai usar esse daqui, ó, que é o Divina Dama em gel, tá vendo? Ele é o preto forte, tá bom? E aqui tá falando, ó, ele é sem, é, seu cabelo muito mais liso e sedoso. Sem cheiro de Enê. Gente, esse é muito legal. Com queratina, ó, aqui tá escrito, ó, sem cheiro de Enê. Vou focar bem pra vocês verem, ó, tá vendo? Sem cheiro de Enê. Então a gente vai ver mesmo se ele realmente não tem cheiro de Enê. Hoje eu coloquei a cama em outro ângulo, espero que esteja legal, que ele já dá pra ver bem. Eu já estou aqui com a minha blusinha preta de passar Enê e o meu cabelo está natural, tá, gente? Eu não fiz nada, porque como eu disse pra vocês, eu tava gripada, né? Então, ó, ele tá seco naturalzão, ó. Tá vendo como os cachos já sumiram, né, gente? Ó, vou virar pra vocês verem, ó. Não sei se dá pra ver que a blusa é preta, né, mas eu acho que dá, mas, ó, os cachos já sumiram muito. Quem assistiu meus vídeos desde o começo vai ver que tá bem, bem, bem sumidinho já os cachinhos, tá? Espero que a iluminação esteja boa, até porque eu não tenho uma softbox nem nada, eu tô no meu banheiro, tá? Então, bora lá começar a aplicação. Eu já tô com a blusinha, peguei minhas blusinhas pretas aqui. Temos piranha, escova pra puxar, pente e o nosso Enê. Agora eu vou começar a fazer, vou mostrar pra vocês um pouco a aplicação aqui embaixo, porque tem algumas meninas que ficam pedindo pra mostrar. Então, eu vou mostrar bem rapidinho. Deixa eu falar também uma coisa, tem algumas meninas que ficam assim, Ai, achei que você só ia usar Enê pelúcia. Achei que você só ia usar Enê preta azulado. Gente, como eu disse pra vocês, eu quero fazer diferente dessa vez. Eu quero testar Enês no meu cabelo e ver qual vai se dar melhor e tal. Enê, gente, todos têm a mesma composição. Uns são mais fortes e outros mais fracos. Mas todos são Enê. Então, tipo assim, não é porque hoje eu tô aplicando o Enê Divina Dama, que eu não gostei do Rená preta azulado. Pelo contrário, eu gostei muito e eu vou continuar usando ele também. Assim como eu vou trazer em uma próxima resenha aí pra vocês, o Enê Pelúcia. Porque tem meninas que na... Tô fadigada. Tem meninas que na cidade dela só tem Enê Pelúcia. Então, eu vou trazer o Enê Pelúcia também pra vocês verem como ele vai reagir no meu cabelo, tá bom? Então, gente, Enê é Enê, sabe? Se você usa o preto azulado, se você usa o em pó, não importa, gente. O que importa é que o Enê vai alisar um dia. Não importa qual Enê você usa, tá ok? Então, hoje vai ser esse, mas no próximo vocês vão ver qual será. Então, eu vou preparar tudo aqui e vou mostrar um pouquinho da aplicação pra vocês. E depois eu vou mostrar o resultado molhado, depois eu vou mostrar o resultado pranchado e a hidratação ou nutrição que a gente vai fazer hoje. Eu lembro também que eu falei pra vocês que eu ia fazer o cronograma capilar e ia trazer aqui pra vocês. Eu vou trazer no domingo, tá? Então, fica ligadinho que domingo eu vou trazer a sétima aplicação de Enê pra vocês e vou trazer o cronograma capilar que eu tô fazendo e qual shampoo que eu uso, condicionador, living, protetor térmico... Pera aí. Tá vendo, gente? Ainda não tô 100%, ainda tô meio gripada. Mas aí, no domingo, eu vou trazer todas essas informações pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá aplicar o Enê. Bom, gente, eu já tô aqui com o meu cabelo dividido em dois coquinhos e eu vou começar aplicando nessa mecha de baixo. Ó, já coloquei o Enê aqui no potinho, tá? E realmente ele não tem o cheiro do Enê, tá, gente? Ele é tipo um perfume. Não sei explicar, ele é meio perfumado, mas ele não tem cheiro do Enê não, tá? Então, como que eu faço? Eu não vou usar pincel, tá? Eu pego um pouquinho aqui na mão. Tem um espelho aqui, tá, gente? Na frente. Eu aplico aqui, ó, na minha raiz. Ó, só na raiz e aqui na metade do comprimento, porque aqui já é liso, ó. Isso aqui é meu cabelo natural, tá, gente? Não tem escova, não tem chapinha, não tem nada. Ó, aí eu passo assim. Pego o pente. Ó. Dou uma esticada pra passar o Enê aqui pras pontas. Apesar que essas pontinhas já estão meio lisas, né, gente? Mas mesmo assim, eu só vou parar de aplicar quando tiver tudo lisinho. Ó. Passou pras pontas. Eu pego minha escova de fazer escova no cabelo e passo também. Pronto, gente. É só isso o processo. É bem simples e bem tranquilo de fazer. Agora eu vou fazer no meu cabelo inteiro. E aí eu vou colocar a minha sacolinha plástica. Depois eu vou botar a minha touca. Vou deixar agir uma hora, duas horas mais ou menos. Vou vir aqui lavar com o meu shampoo e venho mostrar a hidratação pra vocês. Já volto. Um, dois, três, calclete. Gravando. Tá indo? Vai, minha filha. Gente, então. Eu já lavei meu cabelo. Eu usei a hidratação de vinagre de maçã. Que eu já fiz resenha aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui nos cards. Daí é só você ir lá e conferir. Resultado do Enê Divina Dama em gel. Ele realmente é muito cheiroso. Ele não tem o cheiro de Enê. A consistência dele é ótima. Então, ele faz pouca sujeira. E, tipo assim, a aplicação tá top. Tá muito, muito, muito boa. Em questão do preto, eu não tenho muito o que dizer. Porque eu acho que todos os Enês deixam meu cabelo bem preto. Então, não tenho muito o que dizer. Em questão do alisamento. Eu achei bom, porque ele tem a mesma sensação do empol. Ele te dá uma sensação de um cabelo bem hidratadinho, sabe? Então, eu gostei bastante. E, ó, vamos dar uma focada na raiz. Mô, filma bem a raiz aqui. Ó, a raiz do cabelo, como vocês podem ver. Os cachos tá cada vez mais sumindo. E a raiz tá bem baixa. Não tá, Di? Sim, baixinha. Não tá baixinha? Tá linda. Maravilhosa. Não, né, amor? Aham. Ó, como vocês podem ver, ó. Os cachos da raiz já tão sumindo bastante, né, Di? Sim. Dá pra mostrar? Aham. Então, é isso, gente. Ó, vou mostrar agora. Vou virar de costas pra vocês verem como que tá o cabelo. Ó. Você vê que os cachos já tão bem abertos. Então, já tá fazendo um resultado bem, bem melhor. Tá bom? Aí, agora, eu vou deixar o meu cabelo secar natural. Gente, meu marido que tá filmando, tá? Eu vou deixar ele secar natural. Depois eu vou finalizar com a chapinha e mostro o resultado pra vocês. Vou falar pro Diego dar uma cheirada no meu cabelo. Que ele vai falar pra vocês se tá com cheiro de ENE ou não. Tá bom? Peraí que eu vou mandar ele cheirar. Cheira aqui, amor. Peraí. Peraí. Como que eu cheiro aqui? Cheira. Não, tá... Não tá um cheiro forte, né? Mas fica um cheirinho. Cheirinho de creme, de ENE do quê? Ah, tá um cheiro de química, velho. Mas, tipo, não é forte. Só dá pra sentir se chegar perto. Porque o de ENE, ele é um cheiro forte, não é? É, do ENE é um fedor do caramba. E o cheiro não tá, né? Tá um cheiro diferente, não é? É, um cheiro diferente. Que tem alguma coisa no cabelo. Mas não é um cheiro ruim. E também é algo que, tipo, você só sente se você chegar muito perto. É, não é que nem o ENE que, tipo, quando você lava o cabelo, o cheiro já fica longe. Sim, sim. Diego é sinceridade, viu, gente? Se tivesse com o cheiro de ENE, ele ia falar mesmo de verdade, tá? Então é isso. E depois a gente volta com o resultado, né, amor? É isso aí, meninas. Tchau. Um beijo, tchau. Galera, trouxe o resultado do ENE com o cabelo já pranchado. Lembrando que eu não faço escova no cabelo, é só prancha. Então eu vou mostrar o resultado pra vocês bem de pertinho. Pera aí. Gente, como eu sempre falo pra vocês, nossa luz tá estourando. Vou ficar com o celular na mão, tá? Aqui não é o melhor ângulo do meu quarto, mas a luz é melhor. É, então, esse é o resultado do cabelo, ó. Tá muito preto, gente. Deixa eu mostrar bem de perto, ó. Tá com brilho. Olha que ele só tá pranchado porque eu não escovo o cabelo. Eu deixo ele secar natural e depois eu prancho. Então, a raiz tá incrível, mesmo pra pranchar. Porque antes, gente, eu ficava tipo uma hora pra pranchar o cabelo. Então, Tamara, ó. As pontinhas, ó, tão meio finas. Mas, gente, como eu já disse, eu tava vendo o cabelo pranchado. Meu cabelo é bem fino, gente, ó. E no futuro, quando o cabelo ficar liso, eu vou cortar uns quatro dedos de ponta. Mas até ela tem chão. Mas eu vim dizer pra vocês o quê? Que eu amei o Divina Dama. Ele, como o Diego disse, não tem cheiro de ene, mas tem cheiro da química do Divina Dama. Tipo assim, é ene, gente. Mas o Divina Dama, ele não tem o cheiro do ferro característico do ene. Mas ele tem o cheiro dele, que é um cheiro de produto também. Mas pra quem tem aquele problema com cheiro de ferro do ene, o Divina Dama não tem. E seco, não tem cheiro de nada. Tem o cheiro do creme que você precisa no seu cabelo, do living, protetor térmico, enfim, tá bom? Então é isso. Tá super aprovado o Divina Dama. Eu gostei demais. Achei que, meu, o preto tá incrível. Ó, tá com brilho. Desculpa o dedão, gente, na câmera, mas é porque eu fico empolgada, ó. Meu cabelo, a raiz tá, ó, incrível, gente, ó. Tá pranchada? Tá, gente. Mas nem pranchada não tá ficando desse jeito, porque tá muito cachado. Então, eu amei o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Entrou o negócio no meu olho. Tá? Espero que vocês tenham gostado do resultado tanto quanto eu, porque eu adorei. E domingo tem a nossa sétima aplicação de ene, tá? E o que eu posso dizer é que os cachos já desmancharam muito e tá muito top. E, gente, lembrem-se que ene é ene, gente. Não importa se eu usei o Divina Dama, se eu usei o pó, se eu usei o preto azulado, se eu usei o pelúcia. Ene, todos os resultados de ene, gente, uns alisam mais, outros alisam menos, depende da fibra do seu cabelo. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês que, sim, o ene alisa, sim. Então, até domingo, na nossa sétima aplicação. E eu trago o cronograma capilar pra vocês que eu tô fazendo, quais os cremes que eu tô usando e essas coisas tudo, tá bom? Então, como eu disse lá, eu usei a hidratação de vinagre de maçã, que já tem vídeo aqui no canal, por isso que eu não mostrei. E ela é super boa, porque ela sai 5 minutos no chuveiro, é muito rápido. E ela também serve como reconstrução. Se for reconstrução, é 10 minutos e é maravilhoso, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, dá um like pra mim, se inscreva no canal, que domingo tem vídeo de ene de novo. Mas amanhã tem vídeo no canal, gente, não é de ene, mas é vídeo no canal, tá bom? Então, espero que vocês estejam aqui no canal também, por outros vídeos, gente, porque eu sou muito legal. Não precisa só ficar aqui com a de ene, tá bom? Então é isso, beijos, seguim com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aí se vocês estão gostando desses vídeos de ene, ou se vocês querem que eu mostre mais alguma coisa que eu não tô mostrando, tá bom? Então é isso, e eu vou ficar aqui babando no meu cabelo, porque eu tô apaixonada, gente, tá muito lindo. Olha isso, tá lindo, amei! Então é isso, beijos, tchau! Ai, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês viram o Diego falando que tem cheiro, mas não é cheiro de ene. O Diego é sincero, gente. Pensa no marido sincero, é o meu. Então se ele falar pra vocês que não tem cheiro de ene, mas tem um cheirinho de química, pode confiar no Diego, gente. Porque o menino sincero é meu marido. Então é isso. Tchau!